A expectativa de muito trabalho, de continuar o nosso trabalho pelo povo do Maranhão, aproveitar a oportunidade para mais uma vez agradecer pela nossa recondução à Assembleia Legislativa e que com certeza nos esforçaremos cada vez mais para fazer o melhor pelo nosso Estado, honrando a nossa Constituição e defendendo a população do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto